Laranjo, salve seu marabô! Escuta ao longe uma gargalhada Na madrugada o galo cantou Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marabô Escuta ao longe uma gargalhada Na madrugada o galo cantou Ele é o homem da encruzilhada Quem vem chegando é seu marabô A sua capa é quem me protege Com os seus olhos eu vou caminhar E o feitiço que no meu caminho aparecer Seu marabô é quem vai desmanchar A lua brilha clareando a umbanda A noite fria ele vai aquecer Com seu trilhão A noite fria ele vai aquecer A noite fria ele vai aquecer